Fala gente, tudo bem? Eu sou o Rafael Foresti, zootecnista, PHDAI e gestão empresarial, um dos sócios diretores da Brasil Piscis, e bem-vindos ao nosso canal. O nosso canal tem o foco em mostrar para vocês as maiores tendências e algumas dicas em relação à piscicultura moderna de todos os tipos de sistema de criação, desde o Haceray até o sistema de biofiltragem, que são os sistemas mais tecnificados, para diversas espécies de peixes. Então, tudo mostrado na prática, cheio de dicas de instalação, dicas de melhores equipamentos, como funciona cada sistema, comparativos entre sistemas. Então, se inscreva no canal, vocês sempre têm o suporte da nossa fábrica, vocês podem ligar no 11-20-21-5593 ou no 11-20-21-2372 ou no contato arroba-brasile.com.br. Se vocês tiverem dúvida sobre equipamentos, se no seu terreno, qual seria o peixe mais viável, se precisa de água, não precisa de água, vocês têm essa interatividade com a nossa equipe, tanto lá quanto no nosso canal, se vocês deixarem aí na descrição. Enquanto eu vou falando, vou mostrando alguns diferentes projetos aí, nosso canal hoje conta aí com mais de 72 vídeos aí de projetos da nossa empresa, tá? Nós nunca mostramos projetos de outras empresas, ou são da nossa empresa, ou dos nossos parceiros, ou dos nossos clientes que nos enviam vídeo, tá? Se você é cliente nosso, envia mais vídeo pra gente, tenta gravar direitinho, sem tremer, com qualidade, que aí ele vem aqui pro nosso canal, tá bom? E a gente sempre divulga o nome das pisciculturas nos nossos vídeos aí, pra ajudar vocês a dissolvarem a sua produção, tá bom? Então se vocês tiverem qualquer dúvida, ou vocês tiverem alguma dica de vídeo, vocês querem que a gente grave algo específico, deixa na descrição, ou manda direto pro nosso e-mail, ou liga pra nossa equipe, que a gente faz sim. A proposta do nosso canal é a cada 15 dias estar mandando um vídeo novo, nós não cumprimos sempre, tá gente? Por quê? Porque a gente fica em obra, né? Nós não somos youtubers, né? A gente não vive de acessos, de likes, de views aí do nosso canal, então às vezes a gente dá uma atrasada por causa da correria do dia a dia, mas a gente tá sempre à disposição, principalmente pra quem liga lá na nossa empresa, no nosso WhatsApp, no 119-4704-4219, a gente demora um pouquinho pra responder, porque o WhatsApp, infelizmente, só duas pessoas podem ficar por WhatsApp, então a gente tem muita demanda, a gente dá preferência pra quem liga ou pra quem manda e-mail, tá bom? Então é isso aí, eu espero que vocês gostem do nosso canal, se inscreve, entra aí na biblioteca de vídeos, a gente tem a nossa parte de piscicultura, carcinocultura, tratamento de esgoto, reservatórios de água, e lagos e piscinas ornamentais, tá? Que é o nosso outro ramo, aí super interessante pra quem gosta de carpas, que é um projeto aí pra nadar com peixe, fazer uma piscina com pedras, então a gente tem esse nosso outro ramo da nossa empresa, tá bom? Brigadão! Novamente, meu nome é Rafael Floreste, bem-vindos ao nosso canal, até a próxima! E aí E aí E aí